Bom, isso, tá? Essa habilidade de ser resiliente. Eu acho que a resiliência é a palavra, tá? É você cair em pé. Cair em pé. Pô, o cliente não gostou? Ok, você tenta saber o que aconteceu. É importante, tá, gente? Essa parte do feedback honesto é muito importante. Óbvio que você não vai ficar enchendo o saco do cliente. Ai, me fala. Ai, mas o que foi? Ah, mas por quê? O que aconteceu? Aconteceu... Não, amor. Tava tão bom. Ai, mas o que foi? Mas o que aconteceu, tá? Eu achei que ficou tão bom. Aconteceu comigo essa semana. Um aluno muito bom, um aluno super competente, que já tá gravando, mora em São Paulo e tal. Grava super bem, uma voz excelente. A gente até produziu um demo pra ele, que tá lá na comunidade dos alunos. Ele teve um trabalho, e aí o cara mandou um feedback do diretor, que agora trabalhando remoto, o diretor tá numa casa, o produtor tá em outra, o locutor tá em outra, enfim, o departamento criativo tá em outra, e todo mundo se comunica online, né? E aí o que aconteceu? O diretor ouviu o áudio, não gostou, mandou um feedback. Olha, achei que tá assim, não é desse jeito, eu queria que finalizasse aqui, tem que ser assim, 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 tá. Aí ele mandou pra mim. E ele mandou e falou assim, prof, eu gostei do que eu tinha feito. Eu falei, não, tá legal o que você fez, mas só que você tá fazendo exatamente isso que o diretor falou que você tá fazendo. Ele tinha alongado uma palavra e não tava finalizando, né, em algumas coisas do texto. E aí, quando ele mandou pra mim, que eu dei o feedback pra ele, aí ele falou, putz, olha como o meu ouvido tava viciado. Olha como eu não tava conseguindo escutar o que eu tava fazendo. E isso, gente, acontece muito, tá. Às vezes a gente tá ali o dia inteiro se gravando, chega num horário do dia que você não consegue mais perceber que você tá fazendo determinado sotaque, que você tá desanimado, ou que a tua voz tá de gazela, ou que você já tá aparecendo, já tá rouco, já tá fazendo drive na voz, entendeu? Vai chegando um horário que você tá tão viciado, que você já trabalhou tanto, que você já gravou tanto, que você não tá conseguindo mais escutar. Então, esses feedbacks e você sair, tomar um café, dar uma limpada na cabeça, sabe? E desanuviar faz todo o trabalho de você aprender a levar o não e conseguir descobrir o feedback do porquê que você levou o não, tá? Então, eu acho que saber ouvir não e ter resiliência pra não desistir é uma das principais habilidades que me fizeram não desistir do processo, tá? E é óbvio, né, gente? Tem que ter pegada, tem que ir pra cima, tá? Vamos olhar aqui, a Keila perguntou. Nádia, vocês ficam sabendo se os alunos estão assistindo os vídeos dos módulos? Vocês têm esse controle? Nós temos sim, dá pra saber quando vocês assistem, tá? Dá pra saber pra gente ver como é que tá a evolução dos alunos. Professora, boa tarde. Se receber um trabalho acontecer de ficar sem voz, como é que faz? Não grava, né, gente? Ficou sem voz, não grava, tá? É, infelizmente. Aí, o que que acontece? O cliente, se ele é teu cliente parceiro, ele pode te esperar melhorar. Se ele quiser muito a tua voz, porque isso acontece, tá? Eu já teve trabalhos que o cliente esperou eu sorar. E ó, eu tô rouca hoje porque mudou temperatura aqui em Florianópolis e quando dá essa mudança de temperatura brusca, eu sinto um pouco na minha garganta. Então, eu tô me cuidando e tal. Mas tem que se cuidar sempre pra que isso nunca aconteça, tá? Pra que você nunca fique doente nem sem voz. Então, cuidar do teu aparelho vocal é muito importante, tá? Qual a melhor maneira de treinar pra ouvir? Bom, olha só. É muita prática, mas eu uso algumas estratégias, tá? Quando eu vejo que o meu ouvido tá viciado, eu peço opinião de outra pessoa. Eu vou lá e peço pro Jeff dar uma ouvida pra mim. E é o que você pode fazer também. Você pode ter um amigo locutor, uma pessoa que você troca ideia e pede pro cara ouvir pra você. Uma outra pessoa. Não vai pedir pra esposa, pra marido. Eu peço pro Jeff porque o Jeff é produtor. Nem pra tua mãe, nem pro teu filho, porque eles acham tudo lindo. Não pode. Tem que ser pra uma pessoa que trabalha com isso. Pede um feedback, tá? E aí, fora isso, o que eu faço? Eu ouço uma música, eu saio do estúdio, vou ver um vídeo, vou assistir uma outra coisa, nada a ver. Vou dar uma caminhada, desanuviar a minha cabeça, ouvir um podcast, sair daquele fluxo. Você tem que sair daquele flow que você tava e começar a escutar outras coisas. Isso faz o seu ouvido voltar pra pra o prumo, tá? Isso ajuda muito. Saber a hora de parar é uma ótima dica, inclusive nos estudos. Tem horas que não dá. É verdade, olha ali, ó. O Leonardo falou que não dá. Realmente, gente. Um texto, você não deve gravar ele mais de três vezes, se não vicia. Se você ficar falando uma, duas, três, quatro, cinco, dez e você ficar achando que você tá fazendo diferente, esquece. Você não tá fazendo diferente. A minha dica é grava uma vez, escuta. Grava outra vez, escuta. Grava outra vez, escuta. Tá? Ou então, vai lá na cabine, grava três vezes e escuta. Não fica gravando cinco, sete, dez, porque, cara, normalmente, nesse flow, você vai fazer sempre as mesmas pausas, as mesmas caídas e subidas e você vai achar que você tá fazendo a mesma, a coisa diferente. Só porque um você fez mais alto e outro mais baixo e não vai, vai fazer tudo igual. Tá? Então, não faça isso porque isso é o começo de errar. Tá? Olha só, a Sol. Nádia, você toma água apenas em temperatura ambiente? Sim, eu não tomo água gelada, tá, gente? Na verdade, eu não dou nenhum choque na minha garganta, ou temperatura ambiente ou no verão, eu tomo ela levemente fria. Eu não tomo água gelada, não gosto de tomar nada com gelo, nada que dê choque nas minhas pregas vocais ou na minha garganta. Porque nas pregas vocais não vai alimento nem vai líquido, mas quando ele hidrata aqui, que ele gela essa parte, interfere nas pregas vocais. Então, eu tento não dar nenhum choque térmico nas minhas pregas vocais pra que eu não tenha minhas pregas prejudicadas. Toda vez que eu dou choque térmico, eu fico roca. E hoje eu tô roca porque eu abusei, tá? Então, é mais ou menos isso. Não abuse, gente, cuide. Cuide como se fosse uma pedra preciosa, sabe? Porque é isso que vai te dar saúde pra fazer muito trabalho, muito treinamento, muita coisa longa, ou audiobook, coisas maiores se você quiser fazer. eu tenho saúde vocal pra fazer trabalhos de quatro horas sem perder a voz, tá, gente? Eu faço tranquilamente. E dublagens e coisas mais longas precisa de uma saúde vocal e física. Então, cuide da tua voz, procura não dar choque térmico na tua voz. Isso é muito importante. Essa coisa... Ah, uma outra coisa que eu evito muito. Entrar nos lugares com ar-condicionado, com a boca aberta, ou acordar de manhã, às vezes o ar tá ligado, muito gelado, eu evito muito isso. Eu não abro a boca no ar pra não entrar o ar gelado na garganta seca e aquilo ali dá um choque térmico na minha garganta. Eu procuro evitar muito isso, tá? Então, ó, cuidem. Principalmente vocês que moram numa área quente como Mato Grosso, como Goiás, como Norte, Nordeste, que tem muitas temperaturas muito altas e vocês vivem no ar-condicionado, então tomem muito cuidado com isso. Vocês vêm da rua, inclusive, gente, quando eu morava em Alta Floresta lá no Mato Grosso, a minha voz, ela era totalmente diferente, ela era roca. Por quê? Porque eu vivia dando choque térmico na minha garganta. Eu vinha do calor de 40 graus da rua e entrava no ar-condicionado com a boca aberta, conversando. E aquilo fazia as minhas pregas realmente sentirem, tá? Então cuidem, tomem bastante cuidado, cuidado pra não tomar muito gelado com quente, sabe? E dar aquele choque. Tipo, ai, tô tomando, tô no calorzão e chego, tomo aquela coisa muito gelada que dá um choque. O ideal é você ir aos poucos dando uma harmonizada na temperatura pra que você não ocorra o choque, tá? Então é mais ou menos isso, viu, Sol? Eu cuido bastante, tá? Ó, a Sol diz que tá se adaptando porque ela mora lá no Mato Grosso e é super quente, então ela toma água gelada. Então cuida, toma uma água fria, não vai tomar com gelo, sabe? Tenta fazer uma mistura de água, mistura um pouquinho pra não ser tão, pra não dar tanto choque, né? Eu acho que isso é muito importante, tá? Uma coisa importante, tá? Que é importante você ter sempre, você ter sempre os cuidados de uma fonoaudióloga, de um profissional. Vai num otorrino, faz os exames, faz os testes e consulta uma fono. É muito importante que todo profissional da voz faça isso e tenha um profissional que cuide do seu aparelho vocal, tá? Isso é muito importante. O maior inimigo da garganta é o gelo ou o calor ou tem que saber dosar. É assim, olha, não existe inimigo nesse caso, você tem que saber dosar essa mistura, tá? Nem muito quente, nem muito frio. É a temperatura normal, é o ideal pra o seu aparelho vocal, tá? E assim, gente, isso é pro teu organismo também. Nem muito lá, nem muito cá. Mas, o quente não é tão problema. O problema é se você estiver tomando chá quente, um café quente e aí você tomar uma coisa gelada e dar um choque. Por exemplo, tá quentinho aqui, eu vou e entro numa corrente de ar do ar-condicionado. cara, é pedir pra ficar rouca, é pedir pra ficar doente. Então, o que você tem que cuidar é com o choque. Você pode tomar uma cerveja gelada? Claro que pode. Você pode tomar um café quente? Claro que pode. Mas, se você tomar uma coisa quente, pra você tomar o gelado, dá uma misturada até você dar uma amenizada na temperatura pra não ter um choque tão brusco, tá? Não tem quando a avó da gente falava, não faz isso, menino, que vai ficar com a cara torta, vai ficar com a boca torta. É isso. É tipo isso. É tipo aquele choque que a avó da gente falava que ia dar na cara da gente, sabe? É tipo aquilo ali. Poxa, eu amo sorvete. Cara, eu também amo sorvete. E você pode continuar tomando seu sorvete. É muito bom, gente. As coisas geladas são muito boas. Não evitem. O que você tem que evitar é você dar um choque na tua garganta. Não é no teu corpo, é na tua garganta. Então, vamos supor, você quer tomar um sorvete? Antes de você tomar o sorvete, toma uma aguinha em temperatura fria. Aí, só de você tomar aquela aguinha de coco na temperatura fria, você já dá uma amenizada na temperatura do teu corpo aqui. Esse já pode tomar o sorvete de boa sem correr risco de ficar rouca. Tá? Isso é importante. Essa amenizada. Tá? Aí, vamos ver. O Anderson falou o seguinte, Nádia, minha garganta tá coçando irritada. Já pratiquei tanto. Acho que ainda não tô sabendo fazer locução corretamente. ó Anderson, isso é normal, tá? Você começou agora numa nova fase. Então, você vai ter daqui a pouco, vai ter um módulo que vai te ensinar a aquecer e desaquecer. Então, fica tranquilo, tá? Já, já você vai chegar nele. Se acalma. O importante é você sempre fazer um ham, 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 um vocalize, um aquecimento antes de você treinar a locução pra que você não prejudique suas pregas vocais, tá? Olha só, me perguntaram aqui, é o seguinte, me perguntaram também, nas perguntas que eu tenho aqui, me pediram o seguinte, qual foi a sua inspiração pra entrar nesse ramo? Tipo, referência e tipo inspiração. Bom, a pessoa que me incentivou a entrar nesse ramo foi o Jeff, meu esposo, vocês já devem conhecer um pouco da nossa história. Gente, eu não me via locutora, não acreditava que eu poderia ser locutora. Pra quem não sabe, eu sou publicitária de formação, eu fiz o FMT lá no Mato Grosso e formei em comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda. Porque na época que eu fiz faculdade, era moda publicidade e propaganda e aí eu ia fazer jornalismo porque eu adorava escrever, mas acabei fazendo publicidade e propaganda porque era moda e eu queria ser tipo assim, o Washington Oliveto da vida, né? E aí acabei indo pro lado da publicidade. Mas não me arrependo, foi a faculdade da minha vida, foi sensacional, eu adorei, eu sou muito criativa, eu escrevo, então assim, eu tenho muita coisa a ver com comunicação, principalmente publicidade. E aí, eu tinha um preconceito, porque eu não sei se vocês sabem, mas dentro do curso de rádio, TV e publicidade e jornalismo, tem um preconceito. Rola um preconceito entre os publicitários, os jornalistas e os rádio e TV, entendeu? E aí os rádio e TV que podiam ser locutores e trabalhar com produção e tal. E nós éramos os publicitários, dá licença, meu querido, a gente é criativo, a gente vai mandar em vocês. Olha só, o nosso pensamento na época da faculdade era esse pensamento, que a gente ia tipo comandar a galera, a gente vai criar para vocês produzirem, então a gente manda nessa parada. Então rolava um preconceito da galera de publicidade com a galera de rádio e TV, entendeu? Então, eu tinha isso no meu subconsciente e eu tinha preconceito. E não era só preconceito de ser locutora, era preconceito de como assim? Eu sou publicitária, eu me ancho, como é que eu vou deixar? Cara, falida, lascada, mal paga e me achando ainda que não podia ser locutora. Aí o que aconteceu comigo? Eu quebrei os paradigmas na minha cabeça, porque aí eu fui entender a profissão. Na minha cabeça, locutor, só era locutor de rádio, gente. Eu imaginava que eu ia ser empregada de uma rádio, vender cota publicitária, entendeu? Aí que foi o pulo do gato. Quando eu fui descobrir que eu podia ser empreendedora, que eu podia ser empresária da voz. Cara, a hora que eu descobri isso, o meu preconceito foi abaixo. Quando eu entendi o mercado de locução publicitária, que eu descobri que eu poderia ter o meu estúdio, que eu poderia ser dona do meu horário, que eu poderia ser dona do meu salário, que eu poderia fazer o que eu quisesse, na hora que eu quisesse, quando eu descobri isso, não teve mais como desdescobrir. Porque assim, quando a gente vê, eu falo assim, que quando a gente vê uma coisa, não tem mais como desver, né? Cara, quando eu vi e eu entendi o mercado, porque esse que é o problema, as pessoas, elas não entendem o mercado, elas não sabem o que que é. Elas também, como eu, tem isso na cabeça, de que locutor é locutor de rádio. Então, elas perguntam assim, ai, que rádio você trabalha? Né? Mal sabe ela, coitado, que o locutor trabalha para ganhar salário, né? Ou aqueles locutores que tem parceria com a rádio, que vende publicidade para pagar o seu horário na rádio. Então, assim, realmente, a vida de locutor de rádio é muito diferente da vida do locutor, que é o locutor que tem o home studio. Porque o locutor de rádio, ele é empregado, né? Ele é empregado da rádio. Gente, não tem o que falar aqui. Não é discriminação, tá? Eu estou falando a verdade. O locutor de rádio, ele é empregado de uma rádio, tá? Ele é um funcionário. Ele pode trabalhar em regime CLT, ele pode trabalhar em regime de contratação de CNPJ para CNPJ e ser autônomo. Enfim, tem várias maneiras de se contratar, mas ele é funcionário de uma rádio. Já o locutor com home studio, jamais, meu querido, ele tem os clientes dele, ele é totalmente autônomo e ele caminha para ser um empresário. Ou ele vai começar como profissional liberal e autônomo, aí ele vai abrir um MEI e aí do MEI, se ele ganhar mais e faturar mais por mês, ele vai superar o MEI e vai mudar e desenquadrar em outra categoria, tá? Então é mais ou menos isso, gente. Depois que eu descobri que a profissão de locução publicitária, de locutor publicitário com home studio era a mesma coisa que ser um empresário do ramo de locução, aí o meu preconceito caiu por terra e eu acabei amando a ideia, acabei vestindo a camisa da locutora, graças ao Jefferson, meu esposo, que insistiu muito comigo e me fez acreditar que eu podia, porque eu não acreditava nem na minha voz, não acreditava nem no meu talento, eu não acreditava que eu ia ter coragem, persistência, que eu ia conseguir fazer, eu não acreditava, gente, sério, de verdade. E aí fora isso, eu tive algumas inspirações, sim, inspirações de locutores, de locutoras na época, tá? Vou até dizer aqui que na época eram locutoras que eu ouvia muito no interior, por exemplo, a Un, que já estava há anos trabalhando no rádio como locutora, uma locutora do Clube da Voz, que a Ana, Ana Bach, a Ana Bach, eu gostava muito da Ana Bach, não sei se ela está no clube ainda, e aí depois a minha maior referência, a minha maior referência é, e tem sido, e foi, Simone Clias, que é a voz que faz o Downy, e é a voz que faz Americanas hoje, e é a voz da Tam, quem viaja na Tam e escuta Simone Clias dentro da Tam, fazendo os procedimentos todos de segurança e tudo mais, tanto em inglês quanto em português, e ela é uma grande locutora, uma pessoa sensacional, queridíssima, e é uma referência para mim de profissional, gosto muito dela, e é uma das referências que eu tenho e tive no início da minha carreira, tá? Uma das vozes que eu admiro muito no mercado publicitário, tá? Ela é atriz também, sensacional, e além de ser um ser humano querido demais, assim, um amor de pessoa, ela. Ah, gente, e para quem quer referência, a melhor coisa de referência é Clube da Voz, gente, são as lendas da locução, são referências para todos nós, são respeitados, são queridos, fazem parte da história da publicidade do Brasil, do Brasil, então entrem lá, clubedavoz.com.br, eles são, assim, desde os mais velhos aos mais jovens, eles são, são assim, eles são a nata das vozes do Brasil, eu gosto muito, admiro muito todos, então, se vocês querem algumas referências, deem uma ouvida e conheçam os locutores do Clube da Voz, tá? clubedavoz.com.br. E agora, outra perguntinha que não quer calar e que todo mundo pergunta, tá? Você fez home studio em casa, que equipamentos você usou e o que você usa até hoje? Sim, a gente, na época daí, quando eu resolvi assumir a locutora, a gente decidiu entrar no mercado regional e eu fiz sim um home studio em casa e na época, o meu estúdio era um computador, um PC mesmo, tá? Era um PC, eu acho que era um notebook, eu não lembro se era um notebook, se era um PC, mas era um PC, não era Mac ainda, tá? Era um PC, a gente tinha comprado um AKG 420P, a gente fez um tratamento acústico numa sala, construímos a nossa cabine e pop filter e já comecei a trabalhar com Pro Tools na época, porque a gente tinha uma Mbox mini que ela veio com o Pro Tools 8 e aí a gente já começou a usar o Pro Tools nela, tá? E aí eu me habituei a usar o Pro Tools e ele me levou pra um outro nível, assim, e eu adoro trabalhar com Pro Tools, tá? Então, eu edito no Pro Tools porque eu comecei no Pro Tools e aí eu não consegui mais largar nunca mais, gente, adoro, adoro. Hum, e hoje, ó, eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Meu AKGzinho 420P me trouxe até aqui, tá? Eu troquei de microfone esse ano. Eu, até hoje, eu usava o meu 420P da AKG. Desculpa, como eu disse, minha voz tá dando falha. e ele foi responsável por todo o meu sucesso na locução, tá? Meu áudio sempre foi de uma qualidade excelente, eu adoro falar isso porque eu tenho orgulho da qualidade do meu áudio. É óbvio que a interpretação, eu fui evoluindo durante os anos, fui estudando, fazendo treinamentos, treinando muito, buscando me aperfeiçoar, buscando mentorias, workshops e cursos e me espelhando em vários locutores que eu gosto muito a nível mundial, tem vários locutores mundiais que eu admiro, que eu tenho como referência, eu tenho como referência um locutor americano que é o Bill Deweez, ele tem um canal e só fala disso, é um cara que faz uma locução coloquial, conversada, muito boa e eu admiro muito o trabalho dele e sempre me espelhei muito nele, tá? Pra fazer o meu trabalho também. E fiz vários cursos, busquei curso de dublagem também, busquei curso de atuação, busquei teatro, eu fui fazer várias coisas que somaram comigo hoje e é toda essa bagagem que eu trago pro Locução Essencial, tá? Que eu trago pros meus alunos, então foi todo esse passeio pelo mundo de atuação, de cursos e tudo mais que eu fiz que eu trago pra dentro do nosso curso. E é disso que os alunos falam quando eles comentam aqui que, ah, que legal, ah, gostei, ah, que massa. já tentei arrumar pelo menos o estágio em algumas agências e rádios, mas não obtive espaço. Ofereci, mas me ofereci pra aprender e nem isso. Olha, é muito difícil sim, eu concordo com você, não é fácil, tá? mas, enfim, a gente tentando, a gente vai pra cima e acaba conseguindo uma hora, né? Mas eu acho, Anderson, que pra você buscar oportunidades em rádios, você tem que agregar valor pra rádio. Não é só você chegar pedindo oportunidade, você tem que mostrar que você é bom, você tem que fazer um curso, você tem que começar a gravar e você mostrar que você é bom. E isso faz toda a diferença, tá? Você agregar valor pra rádio e não chegar lá só pedindo oportunidade, você tem que trazer o teu valor e aí sim vai fazer toda a diferença, porque daí a tua voz vai agregar pra rádio, né? Qual o seu notebook razoável pra ter um trabalho de qualidade? Sofia, é assim, vamos esperar o módulo 4 pra gente saber sobre notebooks? Porque lá o Jeff dá até a configuração necessária que vocês vão precisar. Então aguarde que a primeira aula do módulo 4 já é sobre equipamentos, tá? Eu nem vou falar disso porque eu não entendo de computador, então o que eu falar pra você já não vai dar já não vai dar sucesso, tá? Bom, gente, hoje foi só um bate-papo mesmo pra gente responder algumas perguntas. Obrigada a todos pela participação. Até mais. Beijão. Beijão.